O problema dos erros é que às vezes eles vejam bem E olha eu aqui, hein, levado de novo O problema dos erros é que às vezes eles fazem bem Como ninguém, a gente fica pouco Pobo já sabendo que não vai dar certo Vai namorar comigo sim, vai comigo Igual nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de vez Seu coração é meu e o meu é seu também Eu amarro, dei tantos lençóis Era só eu, nunca era nós Me dava bem no singular E aí E aí Obrigado.